Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então iniciando mais um vídeo pro canal Hoje de roupão, acordei gente que eu abri o olho real Só deu tempo de eu abrir meu olho, prender meu cabelo, escovar os dentes e vim aqui dar o bom dia pra vocês Iniciando mais um vídeo pro canal Espero que vocês gostem desse vídeo, que esse vídeo chegue aí na casa de vocês Porque olha, o Youtube não está entregando os meus vídeos Então eu preciso da colaboração de vocês vindo aqui às 6 horas pra acompanhar mais um vídeo do nosso canal Agora eu vou tomar café porque hoje o dia vai ser corrido Tenho que ir no banco resolver os problemas, tenho que ir na minha nutricionista Tenho academia pra ir hoje e eu resolvi trazer vocês comigo Então já curtem aí, comentem, compartilha pra nossa família crescer ainda mais Esse é o motivo pelo qual eu fico aqui na janela todas as minhas manhãs Ainda não tem a vista que eu queria Meu sonho deu a vista pra praia, né? Mas essa aí é a realidade da nossa vida E o importante é que eu sinto a presença de Deus Consigo escutar os passarinhos, ó Olha essa paz, minha gente Somente a paz que Deus passa pra gente, ó E eu fico aqui por horas contemplando essa maravilha que é Deus E se deixar, minha gente, eu fico aqui por horas Por horas legal É aqui que eu fico pensando É aqui que eu converso com Deus É aqui que eu tenho um momentinho de paz no dia frenético, né, minha gente? Porque a nossa vida é frenética Se a gente não tirar um tempo pra isso E geralmente eu faço isso no Instagram Então é por isso que eu sempre digo pra vocês me seguirem lá Porque lá é mais ao vivo, né? Mas eu decidi compartilhar um pouquinho do que eu faço em todas as minhas manhãs pra vocês E aí depois de ficar aqui 20 minutos, às vezes, que eu fico Eu vou preparar meu café Então vamos preparar meu café Porque temos que arrumar a casa antes de sair, minha gente Hoje eu quero deixar tudo arrumado Porque quando eu chegar Na verdade eu nem vou vir direto pra casa Eu já vou ficar na academia e depois eu vou vir Então eu não quero chegar na academia cansada E arrumar as coisas, né? Então vamos preparar o cafezinho Gente, vou fazer um ovinho Na verdade eu tenho que comprar ovos na rua Porque o meu acabou e eu como todo dia Vou fazer um ovinho Uma limonada E bananinha É o que eu amo comer no momento Geralmente eu tenho ido pra academia agora de manhã Então geralmente eu faço como pré-treino Mas aí agora, como o Fábio vai malhar comigo Então eu vou me adequar ao horário dele E provavelmente agora nós iremos malhar de tarde, né? Durante o dia da folga dele Nós vamos em uma hora da tarde Igual nós fomos na outra vez Na segunda-feira Porque aí, gente Fica vazia a academia no horário do almoço Agora com ele trabalhando Ele sai seis A gente deve ir sete horas Seis e meia, por aí Fica vazia a academia no horário do almoço Tomar café, gente Eu adoro comer salgado com doce Então eu pego um pouquinho de ovo E como com banana A melhor coisa do mundo Geralmente tudo que eu faço no meu café da manhã Eu faço com calma Eu gosto da parte da manhã Porque pra mim ela é mais tranquila Então eu fico aquele tempo ali Eu enrolo aqui tomando café Geralmente eu fico no Instagram Fazendo stories, olhando, atualizando as coisas Respondendo as mensagens de vocês Mas hoje é um dia corrido Então não dá pra mim ficar Eu nem peguei o celular enquanto eu tava tomando café Porque são dez e meia E eu marquei de chegar lá na casa da minha mãe Umas onze e pouca Pra gente poder ir ao banco Do banco Se eu conseguir resolver tudo que eu tenho pra resolver E não ficar estressada Eu tenho umas coisas pra fazer Enfim É, agora já que eu tô aqui mesmo Na cozinha E como vocês podem ver Essa bagunça aqui atrás Eu vou começar organizando a cozinha Depois eu organizo a sala Porque hoje eu vou trocar A roupa de cama A manta Do sofá E a roupa de cama Do quarto Porque eu vou lavar a roupa amanhã Se Deus quiser Aproveitar que o tempo tá frio Mas tá saindo sol E aí agora Vamos organizar a cozinha Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Or would you stay with me now? Till the morning light Before you turn away I just want you to know That I didn't throw your stuff away Próximo dia 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 Próximo dia